Quem quer ser um padre autêntico tem que abrir mão de muitas coisas, né? Agora, quem não quer também vai ter muitas coisas para carregar para o resto da vida, inclusive para a eternidade, né? Exatamente um jovem que teve a vida arrancada pelas mãos do Estado, porque foi um policial que executou. Ele chegou e falou assim, padre, acabaram de matar uma pessoa a 100 metros daqui. Pode, 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 pode... Fala, meu povo! Estamos chegando para mais um episódio do Pode Pocá aqui na Casa de Bamba. Você que não me conhece, eu sou o Arlisson Schneider. Aqui do meu lado, o meu parceiro Felipe Chicarino. E aí, meu irmão? Tudo de boa? Paz, Jesus! Paz, Jesus! Já estou entrando no clima. Paz de Cristo, meu irmão! Exatamente, exatamente. A gente muito feliz com mais um episódio dessa prosa diferente. E hoje, Chicarino, graças a Deus estamos abençoados, né? Hoje a gente está seguro, protegido e abençoado. Porque o convidado de hoje, porque aqui a gente não tem entrevistado, a gente tem convidado. Então essa experiência do Pote Pocar hoje, ela está abençoada, como você bem disse. E o personagem de hoje, como você falou, a gente está aqui as bênçãos do mestre Cartola. Aqui na Casa de Bamba, para falar com ele, que é um padre que tem uma pegada social dentro da Arquitiocese de Vitória. Essa aqui é a proposta de uma religião, né? Você ter essa pegada social, você ajudar o próximo, estender a mão para quem precisa. E esse padre é fera nesse assunto, né, Chicarino? Padre Kelder, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Pote Pocar. Deus te abençoe. Amém. Que bom estar aqui pocando com vocês, né? A gente fica muito feliz de você ter aceitado o convite e a gente espera que você também saia daqui confortado com esse bate-papo aí que a gente vai ter. Mas antes... É, antes nós temos aí... Tem um recadinho, né, Chicarino? Recadinhos, né? É, agora são recadinhos. O primeiro, a gente precisa falar de credibilidade, de segurança e também de gratidão com a Galvan, Galvan, construtora maior do Espírito Santo, que desde o primeiro episódio está aqui, ó, na parceria, acreditando no Pote Pocar, a maior construtora do Estado, ao lado do maior podcast. Exatamente, a Galvan, né, credibilidade, obra a preço de custo, conforto, lazer, o pessoal hipoca e arrebenta. É, dá um pulo lá no Instagram deles, dá uma olhada os empreendimentos que tem por aí, sempre eles fazem questão de mostrar quem é a vizinhança, que tem sempre um estabelecimento bom, é sempre seguro e confortável, né, Chicarino? É, é isso, e... Tem sido parceiros também nossos, assim, na campanha Paz e Pão, eles organizaram a live do ano passado entre muros, né, tivemos uma excelente arrecadação. É, mesmo, olha que maravilhoso. Que foi revertido em cestas básicas aí pra população, né? Então, a gente tá bem de parceria, então, padre? Estamos bem de parceiros, sim. Amém, aí, lá, vem. Tá vendo? Aí, Galvan, tá vendo? Tamo junto, viu, vocês que estão aí desde o primeiro episódio, apostando e acreditando nessa ideia nossa, né? E você citou aí, Schneider, a obra a preço de custo, só pro pessoal poder entender, que a gente vai, né, o interessado. Não é o nosso caso ainda, viu? Porque eu espero que o meu saldo disponível pra saque, é, mas a obra a preço de custo, a custo você faz o investimento, claro, pra morar, porque o Galvan, o empreendimento do Galvan é um empreendimento seguro, de excelente infraestrutura, com uma excelente área de lazer e tem essa pegada da obra a preço de custo. Ah, vamos supor que o Schneider resolveu comprar, aí chegou a obra e ficou pronta, o Schneider quer mudar pros Estados Unidos com a filha. O Schneider tem um baita de um investimento na mão. É, espero que esse dia chegue, cheia rápido, valeu, Galvan, obrigado aí pelo carinho e por acreditar na gente. Mas também, nós não estamos sozinhos com a Galvan, né, tem novidade aí, né. E o padre conhece também. O padre conhece, o padre conhece. Mais um parceiro que chegou aqui, ó, na mesa do Podpocar, Ordem dos Advogados do Brasil Espírito Santo, OAB Espírito Santo, seja bem-vinda, OAB. OAB, né, a gente esteve aqui com o presidente da OAB, José Carlos Rizki, e ele gostou tanto que apostou na nossa ideia também, né, Chicalena? Exatamente. E falar da OAB... São parceiros também da campanha Paz e Pão, organizaram os advogados pra contribuir conosco, né, na campanha Tive Fome, né, que é dentro da rede Paz e Pão. E muitos participam do cadastro permanente de doadores, né, então, parceirona também, OAB. E a OAB, ela tem uma importância, uma relevância social muito forte, né, Paz? Fortíssimo, histórico, né, assim, na defesa dos valores democráticos, né, da promoção da dignidade humana, dos direitos humanos, né, então, muito importante essa parceria. A gente tá bem aqui então, né, padre? A gente começa bem, né, poxa, seja bem-vindo, OAB, e muito obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem, né, pra sociedade capixaba, já que a gente tá falando da OAB Espírito Santo, que como bem o padre falou, é uma organização que é indispensável pro Estado Democrático de Direito. Se a gente tem alguém pra proteger os nossos direitos, fazer valer os nossos direitos, essa organização também é a OAB. Tamo junto, OAB, obrigado aí, mais um parceiro aqui do Podpocar, por acreditar e investir no nosso projeto. Agora sim, o nosso convidado que vai ter 100% da nossa atenção, eu já queria começar provocando o senhor numa situação. O senhor, é, é, passa, sempre fez um trabalho de evangelização, mas, midiaticamente, o senhor passa a ter um protagonismo quando o senhor celebra uma missa, é, de Domingo de Ramos, próximo a uma pessoa que foi assassinada. Essa semana, a gente tá gravando, né, o programa é gravado, mas essa semana a gente teve um outro problema em São Pedro. Como é que o senhor recebe mais um jovem perdendo a vida de forma, que a gente, é difícil entender, padre. Forma precoce, de forma banal. É, 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 é a construção que socialmente nós estamos fazendo, né. É, 2014, é, foi um crime passional no, no bairro do Barão, né, que tinha, era próximo a paróquia, a comunidade matriz da paróquia São Pedro Apóstolo. E esse rapaz foi assassinado por volta das sete horas da manhã, a gente tava iniciando a procissão de Domingo de Ramos, né. E a gente parou, então, e celebramos a missa ali de corpo presente, por entender que aquilo era, era a reprodução daquilo que a igreja fala há dois mil anos, né, a morte de uma pessoa, que foi crucificado, que foi, é, torturado até a morte, né, e foi crucificado, e era um ser humano que estava ali, né, mostrando, assim, como que o ser humano, ele pode agir de forma tão deplorável contra o seu semelhante, né, porque a morte de Cristo é isso, esse nós vamos, é, iniciar no próximo domingo, coincidentemente, é Domingo de Ramos, né. Então, a gente inicia a Semana Santa, lembrando da paixão do Senhor, com a celebração dos Ramos, e depois a narrativa da paixão. É, então, assim, é, aquilo que a gente estava presenciando ali, era o que nós estávamos celebrando naquele domingo, né, a morte de uma pessoa que teve a vida arrancada, né, pelas mãos, Cristo teve a vida arrancada pelas mãos do Estado, né, porque foi uma decisão do imperador a partir das intrigas e das acusações feitas pelos judeus, né, e o que nós presenciamos neste final de semana, em São Pedro, com a morte do Elton, exatamente um jovem que teve a vida arrancada pelas mãos do Estado, porque foi um policial que executou, aquilo, para mim, tem um nome, é execução, execução sumária, né, inclusive o Estado do Espírito Santo responde nas cortes internacionais, na OEA, não é nem na OEA, foi o alto comissariado da ONU, a Asma Jarrangi, que apresentou a denúncia de execuções sumárias aqui no Espírito Santo, no início da década de 2000, né, então, nós respondemos internacionalmente por essa prática abusiva, desrespeitosa do Estado que atenta contra a vida dos cidadãos capixaba. Isso daí foi quando não tinha mais espaço para poder colocar detento, aí começaram a colocar container, começaram a colocar preso dentro de viatura, eu lembro que teve, tem até no Google, dá um Google lá, tem um dossiê todinho que foi enviado com as fotos... Os esquartejamentos que aconteceram dentro dos presídios, né, então, assim, e antes disso, né, a gente vive no Estado que essa prática é muito recorrente, a gente, na década de 70, 1970, a gente tinha aqui o famoso Esquadrão da Morte. Lecoque. Depois, o Esquadrão da Morte, ele se transmutou na escudereia Lecoque, né, e hoje a gente tem essas práticas, né, abertas que são praticadas aqui no Espírito Santo, com esse discurso, né, de guerra ao tráfico, de guerras entre facções criminosas, né, mas essa é uma narrativa muito equivocada, a meu ver, né, porque capixaba matando capixaba, né, não se trata de um inimigo externo que está aqui ameaçando a nossa segurança, né, então o Estado, ao invés de conter essa onda de violência, ele acaba disseminando ainda mais, produzindo ainda mais violência no nosso meio, né, e contra isso a gente precisa se insurgir, né, enquanto instituições religiosas, enquanto sociedade civil, né, inclusive a gente acabou de soltar um manifesto relacionado a isso agora à tarde, né. Padre, eu trabalhei muitos anos com jornalismo policial e, infelizmente, eu vi muita gente ser executada, muita gente, umas gente voa, outras nem tanto, mas quem é gente para poder julgar? Nos meus últimos anos começou a me incomodar a opinião da população, por exemplo, uma vez eu fui cobrir um assassinato lá em São Diogo, onde o cara foi assassinado com 50 tiros, alguém matar alguém com 50 tiros é porque está com bastante raiva, e aí esse cara foi morto dentro do carro, aí cercaram a rua, aí eu estava lá, aí para um cara atrás de mim e fala assim, isso aí merecia morrer mesmo, quantas mães ele já fez chorar? Aí eu falei, pô, irmão, a gente nem sabe o que foi que aconteceu, aí passa cinco minutos, chega a mulher do cara que morreu grávida, e ela desaba no choro, aí daqui a pouco chega a mãe do cara, aonde foi que a gente errou para alguém celebrar a morte de alguém, igual já cansei de ver na rua, e provavelmente o senhor também deve inclusive sofrer ataque relacionado a isso, por defender essa pauta. Nós vivemos uma sociedade, o Papa Francisco, ele tem insistido muito nisso, que é uma sociedade idolátrica, onde a vida humana e a vida de toda criação pouco importa, pouco vale, e essa lógica mercadológica que sustenta uma sociedade idolátrica, uma lógica individualista, meritocrática, ela faz com que as pessoas desenvolvam essa percepção, ou esse sentimento em relação ao outro, então assim, é a primazia do indivíduo sobre a coletividade, uma primazia absoluta, o que importa é a minha opinião, o que importa é o meu pensamento, o meu jeito de ser, o que importa é a minha vida, a vida do outro, pouco significa ou nada significa para mim. Então cada vez mais a gente vê práticas que reforçam o discurso de ódio, a começar pelo próprio presidente da república e seus familiares, esse discurso de ódio que é alimentado através das redes sociais, das fake news, dos discursos, essa ascensão política de pessoas com discursos grotescos, onde a gente poderia imaginar há 15, 20 anos que a gente teria na Assembleia Legislativa um deputado oferecendo dinheiro para alguém tirar a vida de alguém. 10 mil reais. Entende? Então isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, isso é uma afronta ao processo civilizatório, nós avançamos muito enquanto humanidade, enquanto sociedade brasileira, para agora a gente retroceder dessa forma dantesca que tem acontecido nos últimos anos. Então é um pouco isso, a gente vê que cada vez mais as instituições e as pessoas, elas vão se desumanizando, e a gente acaba entrando nessa ciranda de violência e de morte, onde a vida humana pouco vale. Outro caso curioso que aconteceu essa semana, que impactou muito, chamou muito a atenção, é um morador de rua que presencia uma pessoa se afogando, pede por ajuda, é ignorado, é ignorado e a pessoa morre, porque ninguém deu crédito àquela pessoa que estava ali pedindo ajuda. Então olha o nível que nós chegamos de desumanidade. O morador de rua está invisível, foi a partir dessa pauta que instigou a gente a trazer o senhor aqui. Então, ele não está invisível, o Estado sabe muito bem onde ele está. O morador de rua, ele é monitorado, o morador de rua, ele é catalogado, o morador de rua, ele é perseguido e ele também é executado. Então, nos últimos anos, a gente tem feito um enfrentamento muito grande aqui no município de Vitória, na grande Vitória, contra a política de higienização. O poder público não quer lidar com a população de rua porque enfeia a cidade, porque vai ter custo, porque vai dar trabalho. Então, assim, querem tirar os moradores de rua dos seus espaços. E, para isso, inventam um discurso de criminalização, uma narrativa de criminalização, de uma ameaça à segurança pública e às pessoas de bem, como se a gente pudesse qualificar quem é do bem e quem não é do bem. Esse termo é meio que absurdo. Então, é um termo maniqueísta que em nada condiz respeito com o ser humano, porque todos nós temos potencial para o bem e para o mal, depende das escolhas que a gente faz. Não é porque eu sou padre que eu sou um cidadão de bem. Muito pelo contrário. O que tem de psicopatas e pessoas perversas nas instituições religiosas não são poucas. Então, assim, a história mostra isso. E acontecimentos recentes também demonstram isso. Então, não é porque você está legitimamente ancorado em uma instituição que isso te torna você uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal. Então, a gente precisa ter muito discurso com isso. Mas o fato é que a população de rua é totalmente desprezada, tanto pelo poder público como por boa parte da sociedade. Padre, tem um filósofo italiano, o Agambe, que ele fala que existem na sociedade os sujeitos que são sujeitos matáveis. E eu trago aqui como exemplo, morador de rua, garota de programa, usuário de droga. E a galera aqui... Comunidade LGBT, as mulheres pretas, os jovens podres, os trans, as trans. E a maioria das pessoas que quer a morte dessa galera são pessoas cristãs, independente se são católicas ou protestantes, e são pessoas que se dizem cidadão de bem. A conta não fecha. Não fecha. E aí? É, aí é que nós estamos na quaresma, né? Tempo de conversão para nós, católicos cristãos, né? Então, assim, discurso armamentista dentro da igreja católica não pode. Cristãos católicos que defendem armas não pode. Pessoas que defendem práticas de tortura e que se dizem cristãs, essas pessoas são falsas e mentirosas. Pessoas que defendem pena de morte e execução sumária, jamais poderiam entrar numa igreja cristã, muito menos frequentar uma fila de comunhão, entrar na comunhão. Porque, assim, fere profundamente o Cristo torturado e executado sumariamente na cruz, no alto do Calvário. É, padre, você acha, o senhor acha que... Só um minutinho. E aí, voltando ao Cristo torturado e crucificado, ele mesmo diz com muita precisão, né? Muitos me louvam com os lábios, mas me traem com o coração, né? Porque nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele diz para os discípulos, não se escandalizem se as prostitutas e se os assassinos precederem vocês na casa do Pai, no reino eterno, né? Porque, assim, não dá para a gente qualificar moralmente quem é bom e quem é ruim. Se Cristo fosse vivo hoje... Seria crucificado novamente, quer dizer, seria executado, seria executado. Pelo Estado, novamente, com o apoio dos cristãos, como foi na época dele. Como é que é para o senhor? Porque o povo, né? Ele aclama Jesus no Domingo de Ramos, né? A gente celebra isso, a entrada dele em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, ele é aclamado, né? Depois, os fariseus, os doutores da lei, né? Os sumos sacerdotes, eles inventaram um monte de fake news lá naquela época, né? E aí, assim, o mesmo povo que aclamou Jesus, ele grita, solta Barrabás e crucifica Jesus, né? É isso que a gente vai celebrar a partir de domingo, né? Então, certamente, o discurso dele, a narrativa dele hoje, seria uma narrativa gayzista, comunista, anarquista, passível de ser condenado por boa parte da sociedade, mas, principalmente, pelo poder público. E pelas instituições religiosas. Vamos, né, dar uma... Virada de chave? Uma esfriada aqui. O senhor estava falando que tem mais de 20 anos como padre. É da onde que vem, que nasce essa vontade de ser padre e se dedicar a uma vida religiosa, Kélio? Então, eu sou menino de Buenos Aires, né? Buenos Aires é um lugar lindo no interior de Guarapari, nas montanhas. Até a adolescência, eu morei na roça, né? A gente tinha um pequeno sítio em Buenos Aires, depois nós mudamos para a cidade. Mas, no trevo de Guarapari, Guarapari Vitória, entrada de Buenos Aires, tem uma capelinha, capelinha de... que é uma comunidade, né? De São Benedito. Inclusive, meu avô frequentou muito essa capela, né? Ajudou a construir, é uma capela centenária que tem lá. E... Em uma celebração, a gente não tinha missa todos os domingos, né? A missa era uma vez no ano, né? Quando eu era criança. Eu ouvi um canto que me chamou muito a atenção. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos e, às vezes, a gente, quando vê, passa adiante e, às vezes, para chegar depressa à igreja. Esse é um hino? Esse é um hino. É um hino muito bonito. Eu falo que é o hino da minha vocação. E isso me despertou. Isso mexeu comigo. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha nove para dez anos. Mas aí, eu não tive muito apoio, né? Quando eu falava que eu queria ser padre, as pessoas faziam bullying comigo, né? Riam de mim, me zoavam, né? Mas isso ficou adormecido dentro de mim. Depois nós mudamos para a cidade, né? E a gente meio que perde a identidade, porque a cidade é um outro universo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu já trabalhava em Guarapari. Fui office boy e estudava bastante. Então, trabalhava, estudava, né? E com 19 anos eu vim para Vitória para fazer faculdade. Fiz direito também, né? E fiz... Primeiro eu entrei no curso de ciências contábeis em 86. Em 87, eu entrei para o curso de direito e fiz os dois cursos com comitantes. O padre estudiu hoje. Eu vivei muito esse período de universidade, né? Foi uma coisa muito bacana. E ali, assim, eu me sentia muito incomodado, né? Com as escolhas que eu havia feito, assim, em termos de profissão, né? E aí, lá pelas tantas, já terminando o curso de ciências contábeis, né? Que eu também terminei em 90, lá em 89, 87, eu meio que fiz um pacto com Deus. Eu falei assim, olha, eu vou terminar essas faculdades e eu vou fazer uma experiência no seminário para ver se é isso mesmo, se é esse chamado mesmo que o senhor está me fazendo, né? E meio que fiz esse acordo com ele, né? Mas era uma coisa, assim, muito íntima, né? Eu não expressava isso para as pessoas, né? E aconteceu que o serviço de contabilidade, ele era muito enfadonho. As pessoas normalmente procuram o escritório de contabilidade para saber como borlar o fisco, né? Saber como borlar a lei, é uma coisa impressionante. Um bom advogado e um bom contador. Muito irritado, muito irritado. E o direito, assim, eu chegava no fórum, né? Quando fiz estágio de direito, que eu via aquelas pessoas dentro dos camburões, eu falava assim, gente, isso não é justiça. Você chegou a tirar a OAB, chegou a advogar? Fiz a prova, mas não tirei a OAB, não, sabe? Fiz estágio de direito, fui estagiário, fui organizar, ajudei a organizar o PROCON estadual, na época eu era estagiário do PROCON, depois eu fui ser estagiário da ASCAM, né? Era a Associação Capixaba de Mutuários. Mas, enfim, o fato é que a forma como a justiça lida, a justiça positivista que nós temos, né? Lida com o ser humano, é uma forma muito indigna, principalmente com os pobres, com os filhos dos pobres. Então, a presença das pessoas dentro dos camburões, daquela forma mutuada, aquilo me incomodava profundamente, né? E aí, um dia, no escritório de contabilidade, a pessoa com quem eu trabalhava, a Juaret, ela é uma contadora, né? Bastante experiente aqui de Vitória, né? Ela falou assim, Kelder, eu estou com uma proposta dos meus irmãos, que são empresários aqui, né? De trabalhar na contabilidade interna, e eu queria saber o que você acha. E aí veio algo muito espontâneo de dentro de mim, falei assim, olha, Juaret, por mim, você não se apega ao escritório. Porque, assim, eu estou me dando esse tempo até agosto, e em agosto eu vou fazer uma experiência de seminário. E foi assim que eu construí, né? Esse processo de entrar no seminário, e entrei no seminário em 2093, e não saí mais. Salesiano que o senhor é? Não, eu sou diocesano, né? Diocesano mesmo. Então, nós temos o seminário da Arquidiocese de Vitória, inclusive, estou vindo da celebração de 70 anos desse seminário, aqui no Arquidiocese, né? Formou muitos padres, né? E a contribuição é importantíssima para a igreja aqui do Espírito Santo. E continuo, né? Nessa caminhada. Agora, vocação é algo que a gente vai renovando a cada dia, né? Diante de cada desafio que surge, né? Então, assim, eu sou muito agradecido a Deus por fazer esse processo contínuo de conversão e de renovação vocacional, né? Porque é uma experiência muito bonita. E isso se dá no contato com a realidade, né? No cotidiano da vida, né? No nosso dia a dia, né? Agora, padre, o senhor estava falando, perguntei aqui quanto tempo o senhor tinha de padre. O senhor tinha dito que tinha mais tempo de periferia do que como padre. Como é que surge essa vontade de querer ajudar o mais pobre? E ele vem antes da vocação de padre, né? Então, não, é porque o tempo de seminário eu já fui para a periferia, né? Ah, sim, sim. Como a gente chama do estágio pastoral. Eu entrei em 93, né? Nós estamos em 2022, então 29, 30 anos de periferia, né? Quando eu entrei no seminário, a minha primeira experiência pastoral foi em Vila Nova de Colares e Fio Rosa, né? Que eram, pertenciam... Que comecem, hein? Que é de laranjeiras, é. E naquela época não tinha... Na época, Fio Rosa, ela não tinha aquela estrutura que tem hoje. Tinha muitos embriões ainda. Embriões eram espaços de, sei lá, 15 metros quadrados que foram feitos, né? Principalmente para o pessoal que veio para cá na década de 70, trabalhar ali na antiga CST, né? Hoje é Celorme e tal. Então, eram espaços muito pequenos que serviam de casas para as pessoas, né? Então, as comunidades, elas surgiram também em torno desses embriões. Eu lembro que tinha uma comunidade que era um embrião, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha recém saído de Jardim Camburi, né? Que é o período que eu vim para Vitória, eu fui morar em Jardim Camburi, né? Aí eu entrava naquele embrião e eu falava assim, mas, gente, como que alguém consegue celebrar aqui? Porque aquilo parecia a antessala do inferno, de tão quente que era. Porque era um espacozinho pequeno, coberto de amianto e as pessoas tinham que celebrar ali dentro, né? E as pessoas tinham que viver ali dentro também, né? Então, mas aí eu lembro que eu fiquei mais de um mês sem conseguir falar, porque eu fiquei afônico com essa experiência de entrar dentro do universo da periferia, né? Mas lá tinha uma comunidade religiosa, as irmãs de São José de Chamburi, faziam um trabalho lindo, um trabalho fantástico, que a gente chama de enculturação, né? E elas me ajudaram muito nesse processo, né? Porque a compreender qual era o papel institucional da igreja no meio dos pobres, né? Que não é fazer para os pobres, que não é dizer para o pobre como é que o pobre tem que fazer, mas é de ser uma presença, é de estar lá, é de aprender com eles, é de conviver com eles, é de ouvir, viver o sofrimento do dia a dia deles, né? E aí eu entendi que esse era o processo de encarnação que Jesus fez, né? Deus abre mão de tudo, renuncia a tudo, para se tornar um como nós, né? Um ser humano, né? Vivendo em toda a nossa humanidade, e se fez escravo, né? Então, ele... Jesus não nasceu no templo, não nasceu no quarto de um palácio, né? Ele nasceu no coxo, no curral, no estábulo, né? Porque não havia lugar para ele nas casas, né? Não havia lugar para ele na cidade, né? Mais ou menos como o povo de rua hoje, né? Os pais dele eram migrantes, né? Aliás, tem um povo aqui em Vitória, que a gente precisa tomar conta, que são os migrantes, que a gente nem sabe onde essas pessoas estão, mas que tem milhares de pessoas nessa situação aqui em Vitória, né? Então, assim, aí eu comecei a compreender que esse era o processo da encarnação, do evangelho e da vida, né? E fui sendo educado nessa escola, né? Me lembro também, hoje, a gente celebrando 70 anos do seminário, eu me lembrei muito, né, do padre Reitor, que me acolheu, o padre Humberto, ele era um belga, que quando eu nasci, ele veio para o Brasil, em 67, nunca mais voltou para a Bélgica, né? E quando eu entrei no seminário, ele me fez a seguinte pergunta, você conhece a história da arquidiocese de Vitória? Eu falei assim, bom, eu sempre pertencia a essa igreja, né? Sou de Guarapari, mas, assim, o que o senhor entende por conhecer a história da arquidiocese? Eu precisaria entender o que o senhor está querendo, né? Ele falou assim, você conhece as opções de diretrizes da arquidiocese de Vitória? Eu falei assim, não. Ele falou assim, nós temos a opção pelos pobres e pelas comunidades eclesiais de base. E quem não quer trabalhar com essas escolhas que a igreja historicamente fez, não pode ser um bom padre na arquidiocese. Então, eu trago isso para a minha vida ministerial, né? Esse compromisso com os pobres, com as comunidades empobrecidas, que são as comunidades eclesiais de base. Então, isso me ajudou muito a formar o meu ministério a partir dessas realidades. Então, são 30 anos de periferia, porque, desde que eu entrei no seminário, eu trabalho nas periferias, né? Primeiro foi o Rosa e Vila Nova de Colares. Depois eu fui para Campo Grande. Lá também eu tive a alegria de conhecer o padre Rômulo Balestreiro, que é o meu mentor espiritual e pastoral, né? Eu tenho isso para a minha vida. já falecido também, mas que eu convivi com o padre Rômulo durante 10 anos. Aliás, no velório dele, eu disse assim para a entrevista da Rádio América, a gente tinha uma união estável, né? Porque a gente acordava na mesma casa, a gente tomava o café da manhã juntos, a gente fazia as orações juntos. E, na época em que ele estava doente, eu dormia no quarto dele para cuidar dele, né? Então, se isso não é uma relação estável, o que é uma relação estável? E havia muito afeto entre nós, assim, eu, ele e a irmã Rita. A gente tinha uma comunhão muito grande, assim, de princípios, de ideais, né? De práticas pastorais. A irmã Rita é diretora ali do Colégio Agostiniano. Aliás, vocês poderiam fazer um... Pode pocar com ela aqui, que ia pocar. Já gostamos da ideia. Ela é muito bacana. Então, assim, Campo Grande, eu passei a trabalhar... Eu trabalhava nas periferias ali de Campo Grande, né? Vila Independência, Campina Grande, Santa Bárbara, Flor do Campo, né? Vila Rica, são bairros bem periféricos. Santo André, Santa Luzia, bairros bem periféricos, né? E foi uma experiência de vida fantástica, né? Com o padre Romulo, assim, de vida, de igreja também, de hombridade, né? De urbanidade, né? O padre Romulo era uma pessoa muito culta, né? O pai dele era da Academia Capixaba de Letras, né? Seu Eribaldo Balestreiro, né? Então, é uma figura muito... E ele era muito articulado, muito antenado, né? Tanto que tinha rádio na paróquia, você tinha uma unidade de saúde do município que funcionava dentro da paróquia, né? Caramba! Então, ele era muito, muito articulado. E a paróquia de Campo Grande era referência, assim, interna para a igreja no Brasil, em catequese, liturgia, né? E outras práticas religiosas, né? Missionária. Enfim, foi uma experiência rica e eu fiquei até 2005 em Campo Grande, né? Eu ordenei padre em 2000, lá em Campo Grande, e continuei depois de padre como vigário dele até 2005. Em 2005, muda o governo da Arquidiocese, o Dom Silvestre, ele aposenta, compulsoriamente também uma pessoa fantástica, né? Foi muito importante a atuação do Dom Silvestre na organização do Fórum Reais Espíritos Santo, no enfrentamento, inclusive, a Escuderia Lecoque e o grupo de bicheiros que assumiram a Assembleia Legislativa naquela época, né? Lembro bem, lembro perfeitamente. Então, o Fórum Espírito Santo foi uma articulação, eminentemente, do Dom Silvestre e do doutor Agessandro, né? Que também foi uma contribuição importantíssima na época, né? Esses dois fizeram uma dobradinha e eles conseguiram incidir politicamente, nas instituições aqui do Espírito Santo, conseguiram mudar o rumo político do Estado, né? Para ver a força que essas duas instituições possuem quando se juntam, né? Então, o risco devia se juntar mais ao vicariato da ação social aí, risco, o AB, fundamental isso, essa parceria, viu? Dá super certo. Ô padre... Deixa eu só concluir. Fica à vontade. E aí, assim, em 2005, eu fui trabalhar em Jacaraípe, foi aí que eu assumi a pauta da violência, por quê? Até então, eu lidava com a violência, mas de uma forma muito diluída, eu não vivenciava isso no meu dia a dia, né? Aconteceu, por exemplo, lá em Campo Grande, aconteceu a chacina da Lajinha que mataram oito, né? Ao lado da comunidade de Campina Grande, mas eu não vivi aquilo, né? E aconteceu que eu fui para Jacaraípe, e em Jacaraípe as pessoas falavam que era muito violento, né? Eu tenho uma amiga que é psicóloga lá, e ela relatava os casos, mas eu falava, mas é possível isso e tal? E aí, o que aconteceu? Quando eu fui para Jacaraípe, eu fui celebrar na comunidade Santa Luzia, primeira missa que fica na Avenida Guarani, e aí o seu Hilário, ele chegou e falou assim, padre, acabaram de matar uma pessoa a 100 metros daqui. E eu fiquei com aquele troço me incomodando, né? Mas como, matou uma pessoa e eu vou celebrar? Como é que é isso, né? E aí na hora da humilha, eu falei assim, olha gente, é minha primeira missa aqui, mas em respeito a essa pessoa que acabou de ser assassinada, eu não vou fazer humilha, nós vamos guardar esse tempo em silêncio, em comunhão com essa pessoa. E assim fiz, né? Fiquei lá uns cinco minutos em silêncio, depois continuei o rito da missa, e quando terminou a missa, então eu fui para lá, onde essa pessoa havia sido assassinada. Na semana seguinte, eu perguntei para a secretária da paróquia, né? Que era inclusive dessa comunidade, qual tinha sido a avaliação da comunidade a respeito da primeira missa. Ela falou assim, ah, padre, eles não gostaram? Não. Falei, mas por quê? Ah, porque eles falaram que esse pessoal se envolve com coisa errada e a comunidade é que fica sem humilha. Caramba. Então, eu entendi que havia alguma coisa errada com a fé que a gente estava ensinando, né? Exatamente. E a partir daquele dia, aí eu acabei cometendo uma violência com a paróquia, porque todas as humilhas minhas, eu pautava, pautei a violência, durante cinco anos que eu fiquei em Jacaraípe, né? Inclusive, em função disso, nós fizemos um documentário muito bacana, que está na internet, Meninos da Guarani, era para ser uma... Está no YouTube? Está, está. Era para ser um curta, né? E acabou se tornando um longa. O Marcos Conká dirigiu, a gente envolveu toda a paróquia e tal. Então, ele traz elementos de realidade, de ficção. Ele é daqui do centro também, Marcos Conká. É, Marcos Conká. Gente boa. Então, assim, foi uma produção grande que a gente fez e tal, e a Zezé Mota faz a narrativa, né? A gente fez o lançamento no cinema, no Cine Negros e Negros e tal, foi um negócio bem bacana, né? Uma produção boa. Saí de Jacaraípe, fui para São Pedro, né? Aí, em São Pedro, eu passei a conviver com a violência. Que nada se comparou aos dez anos de violência que eu vivi lá, 2008, 2009, por exemplo, tropeçando em cima de cadáveres, com o que eu vivi no dia que eu saí de São Pedro, no mês que eu saí de São Pedro, 2017, que foi a carnificina da PM, com a greve da Polícia Militar e aquelas milhares de execuções que aconteceram naquele período, né? Então, na noite de 6 de fevereiro de 2017, algo se quebrou dentro de mim e não tem mais conserto. A greve começa no dia 5. A greve começou no dia 5. Começa no dia 5, cortava de plantão. Ainda no dia 6, estava começando a explodir. Não tinha explodido. Então, houve uma ação orquestrada, no meu entendimento, para que a greve tomasse proporções e notoriedade. Essa é a leitura que eu faço. Então, quando foi, eu fiquei, eu estava em casa, lá na paróquia, fiquei sabendo da greve no domingo. Assaltaram o convento. É, durante a semana, né? Durante a semana. Agrediram o freio. Eu fui lá entrevistar ele. Exatamente. Então, assim, eu fiquei sabendo da greve ao meio-dia de domingo, quando o Alexandre me mandou a informação de que estava em greve, eu não sabia que estava em greve, mas para São Pedro tinha sido um domingo super tranquilo. Quando foi, quando eu retorno da comunidade, por volta de 9 horas, que eu celebrei a comunidade de resistência, quando eu volto para Nova Palestina, eu recebo uma mensagem perguntando se estava tudo bem comigo. Eu falei assim, tá, por quê? Não, porque está tendo tiroteios aí, foram muitos tiros e tal. Aí eu olhei a avenida, vi que estava um deserto, né? Desci, tinha uma pessoa sentada no portão, falei assim, o que aconteceu? Ah, um grupo encapuzado de 30 homens subiu aí, fez uma limpa, depois o pessoal desceu aqui atirando e tal. Aí eu fui andando, virei a esquina, aí eu tinha que decidir, né? Se eu virava ou não a esquina, né? Foi como se eu virasse alguma coisa na minha vida, né? Porque eu virando a esquina, eu ia onde tinha acontecido as mortes, né? E eu poderia não voltar. Então, assim, eu tive que lidar com o meu medo naquele momento. Poderia ver o que não era para ver, né? E poderia não voltar também, né? Porque os tiros estavam acontecendo a erro, né? E aí, assim, quando eu, logo atrás da paróquia, tinha uma boca, né? Não sei se funciona lá ainda. Quando eu chego nesse lugar, as pessoas estavam panicadas, né? E eu falava assim, mas gente, a gente não pode deixar esses corpos lá. Não, padre, o senhor não vai lá, o senhor não vai lá, né? E não queriam deixar que eu fosse. E aí, uma senhora evangélica estava subindo. Ela falou assim, não, eu moro lá perto, eu vou com o senhor. Eu mostro o senhor onde que foi. Aí eu fui com ela. Quando eu cheguei no primeiro corpo, o corpo do Luciano, ele estava caído embaixo de uma pedra. O corpo, o rosto todo desfigurado, né? E aí eu fiquei assim, olhando para aquilo, né? E eu olhei assim, tinha um barraco, foi embaixo desse barraco, dessa pedra. E tinha, eu imaginei que fosse uma namoradeira, né? Tinha uma... Aquela, aquela estatuazinha. Aquela estatuazinha, assim, né? Cabelinhos de cara coladinhos, assim, não tinha iluminação muito boa, né? Eu fiquei pensando, mas... E era uma coisa assim, estava parado, assim, estatelado, né? Falei assim, não, não é uma pessoa, é uma namoradeira, né? E aí saí e fui para o outro corpo, né? Que era o corpo do Vinícius. Quando eu cheguei, que as pessoas começaram a se dar conta que eu estava lá, aí o pai do Vinícius veio e eu consegui ouvir os gritos da mãe, né? A uns 100 metros de distância, 50 metros de distância. E aí o pai do Vinícius, ele... O rapaz estava com o corpo, caiu com o corpo enviesado na escadaria, né? Então, ele pegava, ele pegou o corpo desse jovem, ele passou, sujou a mão de sangue, né? Passou a mão no sangue, o menino passava a mão no rosto, lambia o sangue e chamava meu filho, meu filho, Vinícius, o que foi que eu fiz com você? Volta, meu filho, volta, né? Então, assim, eu fiquei pensando, assim, além da dor, né? Essa pessoa se culpando, né? Se sentindo culpada por não ter educado bem o filho na leitura dele, né? Como se ele fosse responsável e não estado em garantir a segurança das pessoas, né? Então, foi uma cena, assim, dantesca. Então, eu fiquei ali, tentei liberar os corpos, né? Porque a demanda estava muito grande, né? Então, eu fiz os contatos com várias pessoas, então, tive a certeza de que eles iriam lá pegar o corpo dos rapazes, né? Porque a angústia da comunidade era, eles vão ficar aí durante todo esse período de greve, né? Sabia-se lá quando é que esse troço ia terminar. E aí, quando eu estou voltando, eu encontro já com o pai, com os pais do Luciano, que estavam com uma rede para pegar o corpo do filho e tirar de lá. Assim, uma cena também para lá de chocante, né? Eu falei assim, não, pode ficar tranquilo, que eu já acertei, né? Já entrei em contato com a Secretaria de Segurança, eles me garantiram que vai vir tirar hoje o corpo dos meninos daqui e tal. É só a gente ficar aqui aguardando, né? E realmente eles foram, chegaram... E isso tudo aconteceu por volta das 10 horas, por volta de meia-noite e meia, mais ou menos, eles chegaram para recolher os corpos, né? Mas o fato é que depois, no dia seguinte, eu estive na casa, até para levar um repórter lá, e aí, realmente, a namoradeira não era namoradeira, né? Era o Maxwell, um menino de 3 anos, que acordou com os tiros, com o barulho dos tiros, e ficou estatelado. Ficou em choque, né? Em choque com o que ele viu, né? Padre... Então, assim, estou dizendo tudo isso para dizer que naquela noite eu fui viver essa experiência com eles. Foi a primeira vez que eu tive contato com os jovens armados da periferia, fiquei com eles em toda situação, os dramas que eles vivenciam, né? O medo que eles enfrentam, né? Então, assim, foi muito forte essa experiência. E eu saí de lá com a convicção de que eu não podia ser padre do mesmo jeito que eu era até então. Então, algo mudou dentro de mim. E é isso que eu procuro viver hoje, em Tararé, né? Na região do território do bem, São Benedito, Jaburu... Já fiz matéria, já... Quatro anos, cinco anos que eu estou lá. Cooperativa do bem. Ah, muito bom. A galera mandou super bem. Esse meu período como jornalista tinha coisas que não incomodavam, machucavam. Como, por exemplo, alguém chegar e falar. É mais um CPF cancelado. Bandido bom é bandido morto. E machucava. Machucava mesmo. De chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir. Às vezes, sonhar com aquele tipo de situação. O senhor me narrando essa experiência que você teve lá em São Pedro. Emociona. Claro que emociona. Porque eu também sou ligado à rua, sou ligado à periferia. Eu venho da rua, venho de uma infância muito pobre. Como é que o senhor coloca a cabeça no travesseiro e consegue dormir sabendo dessa maldade da população? E que a população preta e jovem de periferia, cada dia que passa, está sendo mais exterminado. O senhor consegue botar a cabecinha no travesseiro, desligar essa chavinha e dormir tranquilo? Eu consigo, assim, na medida que eu entendo que o meu papel institucional é esse, de trazer essa realidade à lume, de mostrar isso para as pessoas. E no passado, como eu disse, quando eu entrei no seminário, eu fiquei um mês sem voz, porque lidar com essa realidade foi muito difícil para mim. Mas, com o tempo, eu fui compreendendo que eu não vou mudar o mundo. Eu posso mudar a mim mesmo. Porque está o seu redor ali também. E na medida que eu mudo ao meu redor, eu consigo mudar o espaço em que eu me relaciono. Tanto que hoje eu estou aqui por conta dessa prática. Então, assim, a gente não pode ter a pretensão de que a gente vai conseguir transformar a mente das pessoas e dos corações com os nossos discursos ou com outra forma que não seja o nosso próprio testemunho, a nossa vivência e a coerência da nossa vida. Porque as palavras se vão com o vento. Então, assim, eu tenho muita clareza, assim, de que eu faço aquilo que eu posso fazer na medida que eu tenho possibilidades de fazer. Minha angustia, às vezes, eu olho para trás e falo assim, mas, caramba, depois de 30 anos, depois de tudo que nós vivemos aqui, através do Fórum Reage Espírito Santo, a gente vê certas práticas políticas institucionalizadas hoje, você fala assim, o que mudou? O que mudou, de fato? No macro, pouquíssimas coisas, mas no micro, isso tem uma relevância muito grande, muito, muito grande. Padre, você falou de Buenos Aires, falou de periferia, eu lembrei de Papa Francisco, que, se não me falha a memória, em 2022 completam 10 anos de papado, né? Isso. É, 2012, 2022. A gente teve a possibilidade de ver, como é o nome, quando escolhe o Papa? Com clave. A gente viu dois, teve gente que viveu aí 40 anos e não viu nada. Pois é, é, o João Paulo teve um papado bem longo. Eu estava lendo recentemente a biografia do Papa Francisco, e ouvindo o senhor falar algumas coisas, né? Porque ele é da periferia, ele era um cara que não era muito ligado à política da igreja, ele não gostava muito de títulos, tanto que ele era cardeal e ele gostava de ser chamado de padre. E ele vai para o conclave com a galera, chamando ele de padre. E, quando ele vai tomar posse, dizendo assim, ele abdica do luxo. Completamente. Acabou o carnaval na quarta-feira de cinzas, não precisa de Armindo, que não. Exatamente. Aí, ouvindo esse relato, e acompanhando o papado do Papa Francisco, até quando ele assume ele em 2012, abdicando de tudo isso, ele manda um recado para a igreja. A igreja precisa ser assim. É isso mesmo. Uma igreja pobre para os pobres. É isso, e como que os seus pares entendem essa convocação de Papa Francisco? Porque os seus pares, bispos, eu trabalhei, eu falo isso, padre, porque eu trabalhei dois anos com mídia católica, trabalhei em Aparecida. E eu vi que muitos religiosos que estão lá não se preocupam muito com essa pegada que o senhor apresentou aqui para a gente e nos emocionou também. A galera ainda não entendeu o recado de Papa Francisco, o que ele está querendo dizer? Então, a galera entendeu, sim, como também entendeu aquilo que o Evangelho diz, porque o que o Papa Francisco está fazendo... É só o que está escrito, é o que o Evangelho ensina, é o que nós encontramos na Patrística, que é a tradição mais teológica, mais densa da igreja, que fundamenta os princípios teóricos da igreja, os santos padres no período da Patrística, nos primeiros séculos da nossa fé. E é o que o Conselho Vaticano II também diz, no final da década de 60. Então, quando o Francisco fala que a igreja tem que ser missionária, uma igreja de saída tem que ir às periferias geográficas e existenciais, ele está propondo uma reestruturação da igreja. Tanto que o documento de Aparecida, por exemplo, inclusive ele foi secretário na época que ele era cardeal, fala da conversão pastoral que a instituição precisa fazer. Então, assim, quem não está alinhado com o Papa Francisco é porque está resistindo a esse processo de conversão. E não são poucos, a gente tem desafios internos muito grandes. Hoje, a legitimidade das ações que a gente realiza na arquidiocese, ela ecoa muito mais para a sociedade do que para dentro do próprio espaço institucional. Agora, esse é um desafio que a gente precisa enfrentar com muita naturalidade, com muita paciência, também com muita tenura, embora nem sempre eu seja terno e paciente. Mas o fato é que aquilo que a sociedade vive hoje, essa influência do neoliberalismo, essa prática idolátrica, fetichista que a gente vive, com relação ao consumo, isso também está dentro das instituições religiosas, não só da igreja católica. Todas as instituições passam por esse processo. Mas, então, por isso que o Papa insiste muito nesse processo de conversão, é um chamado constante e contínuo. Agora, se, por outro lado, a gente tem esses desafios internos, por outro lado, também, a nossa prática, ela está muito legitimada institucionalmente, tanto pelo Papa Francisco, quanto pelo Episcopado do Brasil, a CNBB, ela preza por isso, e propõe essas ações, ela é legitimada pelo Dom Dario, que é o arcebispo aqui da arquidiocese, que anda de chinelos franciscanos. O Papa também, não é? Claro, é, o Papa também. Então, assim, Dom Dario, ele é de uma simplicidade, de uma ternura imensa, e de uma preocupação com essas realidades, tanto que ele quer transformar esse espaço aqui atrás da gente, que, no Carmo, é um espaço de acolhimento à população de rua. Então, ele cria o vicariato para a ação social, para que a gente possa potencializar e dar visibilidade à intervenção social e política que a igreja faz. E tem o clamor do povo também, porque uma parcela grande da sociedade, ela é muito solista, muito sensível, para você ter ideia. Durante esse período de pandemia que a gente tem enfrentado, um colega, o Beto, que é um advogado, um colega de faculdade, ele começou uma campanha simples, ele falou assim, Helder, como é que eu faço para ajudar nesse período? O que eu posso fazer? Eu quero ajudar a paróquia. Eu falei assim, você quer, pode depositar na conta da paróquia, passei para ele o número da conta da paróquia. Aí ele foi, fez o depósito e mandou para um grupo de amigos, principalmente o pessoal da defessoria e tal, Rapaz, esse negócio cresceu, que a gente teve que fazer uma campanha organizada para arrecadar recursos para a população de rua. Nesses dois anos de pandemia, a gente arrecadou, eu acredito que já chega, se não passou, chega próximo a 200 mil reais, que a gente reverteu em marmitex, em cobertores, em kit de higiene, em material de educação, agora também tem tido demanda, de pop rua, que está querendo, está estudando e que chega até a gente. Enfim, a gente conseguiu produzir um informativo semanal, trazendo as demandas, as pautas, o Vozes da Rua, que ajudou muito, inclusive incidir nas mínimas políticas que foram voltadas para a população de rua. Então, tem uma demanda também da população que é muito solícita, muito sensível a essas questões e que precisa dar vazão a essa sensibilidade. A campanha Paz e Pão também, que a gente iniciou já em 2019, nós iniciamos, porque a gente via que a fome estava aumentando e que a gente lançou, no ano passado, na festa da Penha, nós já distribuímos mais de 500 toneladas de alimento. E a gente pretende arrecadar agora, na próxima festa da Penha, porque agora vai ser presencial, 1.500 toneladas, isso vai dar 1.500.000 quilos de alimentos. Então, isso é muita coisa, porque o pessoal é muito sorrido. Então, assim, a gente está muito alinhado com os clamores da base, com o governo da arquidiocese, com a instituição nacional e com o Papa Francisco. Padre, embora eu não seja católico, eu acompanho, principalmente pelas redes sociais, o trabalho daquele Júlio Lancelotti, de São Paulo. E ele tem uma frase muito interessante, que ele também trabalha com a população de rua, e ele fala que dentro de cada morador de rua, tem um pedaço de Cristo ali dentro. Tem um outro filme também que eu gosto muito, O Alto da Compadecida, que quando termina, que aparece Cristo lá em cima, que julgou eles, pedindo um pão lá embaixo. que aí o João Grilo, o Chicó, o João Grilo, na verdade, não dá o pão. E o Chicó, ele fala assim, às vezes, Deus se disfarça de preto para poder testar a fé dos outros. É mais ou menos isso que o senhor acha? Que dentro de cada irmão desse que está na rua... Ele não se disfarça, Ele é. Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu, me vestistes, eu estava preso, fostes me visitar, eu estava doente, cuidastes de mim. Então, assim, essas são palavras do Cristo, acerca do juízo final. Ele diz assim, só vai participar do reino, quem fizer isso. Então, ele fala assim, aos vinde benditos do meu pai, porque eu tive sede, fome, sede e tal. E ele fala assim, afastai-vos de mim, malditos, porque, ele repete, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu estava nu, não me vestistes, eu fui peregrino, não me acolhestes, eu estive preso, não me visitastes, eu estava doente, não cuidastes de mim. Então, ele fala na primeira pessoa, então, ele se identifica com o pobre, com o marginalizado, com o excluído, com o escarnecido, e é somente cuidando dessas pessoas que a gente vai entrar no reino, disso eu não tenho dúvida. Santa Tereza de Calcutá, e eu trabalho na paróquia Santa Tereza de Calcutá, ela tem uma frase que diz assim, mais vale as mãos que trabalham e que cuidam do que os lábios que rezam, porque muitas vezes a gente fica molando Deus, testando Deus, provando Deus, mas na verdade, ele espera que nós tenhamos o mínimo de humanidade, de compaixão para com o nosso semelhante. É isso, porque é complicado, aqui no centro de Vitória, por exemplo, tem muita gente em situação de rua, muito morador de rua, e se engana, quem fala que ali todo mundo é ladrão, que ali todo mundo é dependente químico, não é isso, cada um tem sua história, cada um tem sua individualidade. Mas me diga, quem não é ladrão nesse país, meu Deus do céu, quem não é pecador, aliás, o evangelho de domingo, o evangelho de domingo, que fala sobre isso, quem é de ontem, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, quem nunca cometeu um ato infracionário na vida. Padre, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus? Você como um ateu, você está muito, você é ateu ou é de outra denominação? eu sou espírita. Ah, você é espírita. Então, Jesus quem fala isso, né? Sim, sim. Ele é quem diz isso, né? Mas, porque é justamente isso, né? O pobre possui, põe a sua confiança em Deus, mesmo que tenha a vida torta, né? É emocionante, aliás, eu escrevi uma série de artigos sobre isso, né? Meu Cristo traficante, porque é meu objetivo lá no território do bem, é justamente fazer essa experiência, é encontrar Cristo nessas pessoas, né? Para além do estereótipo com que a gente olha e julga o semelhante, né? E eu tenho dito assim, na comunidade, eles ficam bravos comigo, sabe? Falei assim, gente, está muito mais negócio hoje a gente rezar lá nas bocas do que aqui no meio de vocês, viu? Porque aqui é uma xexelentice danada, né? Lá não, eles participam ativamente, eles ouvem, eles querem entender e tal, né? E aqui, quando muitos estão prestando atenção, saindo aqui, estão falando, reclamando do padre, que a homilia do padre é política, é porque o padre só fala dessas coisas, não reza direito e tal, né? Então, assim, a gente precisa olhar para o outro, enxergar nele o ser humano que habita ali, independente da vida que ele tem, da moral dessa pessoa, né? E é assim que Deus nos olha, ele enxerga em nós o seu reflexo, né? Então, a gente precisa encontrar o nosso reflexo no outro, né? Porque assim a gente se encontra com Deus, já que nós somos imagem e semelhança dele. Se digitar o seu nome no YouTube, no Google, vai aparecer, Kelder, o padre que busca Jesus nos traficantes de Vitória, mais ou menos isso que a gente está conversando, né? É um pouco isso. É o título do Gazeta Online até. Então, eu escrevi o meu Cristo Traficante, foram sete artigos, né? E, depois o Abdo comentou comigo assim, pelo amor de Deus, o padre não aguentava mais o pessoal me xingando aqui. Eu ia te perguntar isso também, o fato desse seu posicionamento, trabalhar com as minorias, com o povo mais pobre. O senhor recebe muito comentário maldoso? Só complementando a pergunta do Schneider, eu vi que alguns pares, inclusive padres próximos, chegam a criticar o senhor veladamente na homilia, não fala seu nome, mas fala que é o rapaz que vê o Cristo no traficante. Como é que você lida com essas críticas, se elas existem? Como Jesus fazia com aqueles que o criticavam, porque ele comia com os publicanos, com os pecadores, e acolhia as prostitutas, enfim, né? Dessa maneira, eu tenho mais o que fazer, tem um monte de pobre aí, para a gente cuidar, para a gente se relacionar, para a gente aprender, o que é que Deus quer de nós, né? Então, críticas positivas ou negativas, para mim, não fazem a menor diferença. Vai continuar o trabalho. Não vou deixar de fazer o que precisa ser feito, porque alguém está gostando, ou porque alguém não gostou. Eu tenho uma amiga que diz assim, quem gostar, gostou, quem não gostar, come menos. Mais ou menos isso. O senhor já chegou a ser ameaçado? Nunca. Por conta desse trabalho pastoral difícil? Nunca. E importante que o senhor desempenha? Nunca. Muito pelo contrário, né? Embora tenha essas críticas, às vezes explícitas, às vezes veladas, mas o povo da periferia, e as pessoas também, que estão envolvidas no tráfico, respeitam muito o trabalho, que não só eu, mas que toda e qualquer liderança religiosa faz. eles têm muito respeito pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas, né? E valorizam muito isso, sabe? Eu faço, durante a preparação da festa da santa lá, eu peregrino, né, de comunidade em comunidade, com as relíquias dela. Então, isso significa subir desse morro, né? Subir a escadaria, descer a escadaria, enfim, entrar em beco, sair em beco. E aí eu estava subindo a escadaria de São Benedito, entrei numa boca, e apertei a mão dos rapazes que estavam lá, né? Aí, quando eu virei as costas, um virou para o outro, e disse, nossa, ele tirou 200 quilos das minhas costas. com um simples aperto de mão, caramba! Entende? Então, assim... Falta atenção para essa população, né, padre? Carinho, afeto, falta afeto, né? Semana, mês passado, eu descendo também lá de São Benedito, né? Aí, eu estava com radinho e tal, aí ele estava sentado, eu passei, fiz um carinho na cabeça dele, ele falou assim, ó, final do mês eu vou celebrar lá, tá? Com vocês. Aí ele falou, vai mesmo, padre? Ele falou assim, vou sim e tal. Ele falou, ah, tá bom, vou lá participar e tal. Não vai nada, né? Mas falou que ia. Mas todo mundo te respeita. Aí, na quinta-feira passada, eu celebrei lá, aí quando eu desci, ele falou assim, ah, padre, não deu para eu ir porque, porque eu estava fazendo uns negócios e tal, não sei o quê, mas na próxima eu vou, tá bom? Aí eu falei, tá bom. Justificou, tá justificado. Compreende? Então, assim, existe uma, eles interagem, quando a gente se predispõe a interagir com eles, porque eles sabem que eu não estou ali como fiscal da lei, nem da moral, e muito menos a consciência de quem quer que seja. Eu estou ali para levar o anúncio do evangelho. E cabe às pessoas acolherem ou não essa mensagem, né? E se acolhem de bom grado, essa mensagem, essa semente, ela vai frutificar, ela vai germinar, vai crescer, né? e vai dar bons frutos, né? Eu acompanhei, antes da pandemia, o caso de um jovem, um jovem não, um senhor, né? Que durante anos, ele coordenou, ele comandou, três bocas grandes, né? Lá na região da Grande São Pedro e vizinhança. E hoje está trabalhando de vigilante, largou tudo assim e tal, e buscou conselho. E aí teve um dia que eu cheguei para atendê-lo, né? Eu tinha combinado o horário com ele, acabei atrasando um pouquinho. Quando eu cheguei, esse rapaz estava tão contrito, dentro da igreja, rezando, que eu parei e fiquei quase cinco minutos atrás dele. Enquanto eu não mexi nele, ele não abriu os olhos, porque ele não se deu conta que tinha alguém ali do lado dele, tamanha a contrissão dele, tamanha a intimidade que ele estava ali com Deus, né? Então, assim, são experiências muito ricas que eu vou levar, assim, para o resto da vida. Antes da gente começar a gravar, a gente compartilhou uma memória, que é a questão de uma entrevista que o padre, que o padre, não, que o Papa Francisco concedeu, se eu não me engano, foi em 2014 ou 2013, que foi a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. 2013. E ele falou algo que não é diferente do Brasil, que era o aumento do número de protestantes e a queda do número de católicos. E ele confidenciou que algumas mulheres no interior da Argentina, elas frequentavam essas igrejas protestantes, mas mantinham a fé mariana ali, a sua... A sua... Devoção. Devoção mariana, obrigado, devoção mariana, com a imagem guardada dentro do guarda-roupa. É o que está acontecendo aqui, a igreja católica perdeu a mão na linguagem para poder cativar e conquistar novos fiéis, como é que o senhor avalia essa queda do número de católicos? Então, em 2010, né, saiu o censo, eu estava na coordenação de pastoral na época, e a gente fez um mapeamento, né, em 10 anos, nós tínhamos perdido cerca de 500 mil católicos, né, e isso não é um... Isso é um fenômeno que carece muito de estudos, né, está muito relacionado à pobreza, mas é fato que coincide, se é coincidência ou não, com o momento em que a igreja, institucionalmente, ela sai das periferias. e também com... quando é... os movimentos sociais começam a perder força, né, aqui no Espírito Santo. Então, o que sobrou para os pobres foi o tráfico e o pentecostalismo, e hoje a gente está colhendo esse fruto, né, e existe uma relação direta, isso também carece de estudo, né, mas existe uma relação direta hoje entre o movimento do tráfico e as igrejas pentecostais. Rio de Janeiro, por exemplo... Traficante gospel, invade igreja, invade terreiro de Umbanda, de Cantomblé. Quem não é pentecostal não pode professar a fé ali. O meu irmão Lázaro... O complexo de Israel, o senhor João não fala o complexo de Israel. Então, isso é um risco muito grande que as instituições precisam se dar conta, a gente pode cair no fundalismo teocrático neopentecostal, seríssimo, que pode ter consequências danosas para a sociedade de uma maneira geral. Eu não sou proselitista, eu sou ecumênico, eu trabalho com o movimento ecumênico, eu respeito a fé dessas pessoas que vão nesses espaços, mas as instituições elas precisam dar respostas concretas aos anseios do povo, tanto de Deus quanto de dignidade, porque o que carece lá nas periferias faz com que a carência das pessoas de algo concreto para a vida delas, onde elas possam se ancorar, é que fazem com que essas práticas adquiram espaços e possam se fortalecer. E hoje o Espírito Santo está nessa vibe e a tendência é aumentar cada vez mais se institucionalmente a gente não conseguir dar respostas. Quando alguém vai buscar algum conselho, alguma informação, alguma percepção minha a respeito da política, eu sou muito sincero em dizer, quem define os rumos da cidade politicamente hoje são os pentecostais, os neopentecostais e os traficantes. E no Congresso Nacional também. Então, porque existe uma bancada evangélica. São as três bancadas mais fortes Está aí agora a questão do MEC, essa situação que a gente está acompanhando. Então, isso é uma coisa muito séria. Eu acho que para além da questão de fé e de religião, a gente precisa repensar a sociedade no todo para onde a gente está querendo caminhar enquanto instituição. Como é que o senhor enxerga esse pessoal que utiliza a fé para poder ganhar dinheiro? São mercadores. Vendilhões da fé. São vendilhões do templo, são mercadores. Quanto a esses, eu acho que não tem salvação, não, sabe? Eu acho que é desses que Cristo fala, afastai-vos de mim. É treta isso aí, né, Paga? Afastai-vos de mim. Porque eles utilizam da fragilidade. É a exploração da... Da ignorância. Da ignorância. Da falta de instrução. É aquilo que levou a dona Ruth Tavares, uma senhora linda, ela era protestante autêntica, ela dizia, sou protestante, uma das fundadoras da Igreja Presbiteriana Unida, e ela trabalhou muito tempo no seminário, ela dava aula para nós, para os seminaristas, e ela dizia, uma vez, a gente estava discutindo sobre o ensino religioso, ela falou assim, nós protestantes brigamos tanto, Lutero fez uma confusão danada, fez o mundo entrar em convulsão, em guerra, foi batizado na Igreja Luterana, eu sou luterano fez o mundo entrar em guerra por conta de indulgências, dessas coisas, e hoje somos nós que estamos fazendo essas práticas, essas quinquilharias de fé, vendendo quinquilharias de fé, a reforma, então assim, é algo muito sério, e o povo realmente vai porque necessita, porque precisa, porque precisa de um amparo, precisa de um apoio, porque não tem ninguém por eles, e a vida solitária e pobre é uma vida muito dura, muito difícil, por isso que a gente vê os dramas que a gente vê todos os dias. O senhor não está com fome não, padre? Não, está tranquilo? Tranquilo. O papo está legal? O papo para mim está ótimo, não sei como é que vocês estão. Para mim está maravilhoso. Hoje eu estou feliz da vida que eu tive aula hoje o dia todo aqui. É, está sendo aula. Nossa senhora. O senhor falou que fez direito, o senhor fez ciências contábeis e depois seminário. Hoje já tem faculdades que tem curso de teologia. Qual é o caminho para hoje uma pessoa se tornar padre? Tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante. O processo continua. Saber bastante de filosofia. O processo continua o mesmo. Então nós temos um período preparatório que a gente chama de propedeutico. A casa fica aqui atrás, o lado aqui do auditório do Carmo, um espaço muito bacana. Então fica um ano de preparação. Ah, sim, precisa ter um ensino médio, completo. E aí você fica nesse espaço preparatório durante um ano. Depois você faz três anos de filosofia, já no seminário Nossa Senhora da Penha. Só aí a cabeça já dá um bom. E aí a gente tem uma parceria com as faculdades salesianas, com a faculdade escatólica dos salesianos. E depois mais quatro... Aí se você for admitido às ordens, às ordens sacras, você tem mais quatro anos de teologia. Que aí é no nosso instituto próprio. Agora, padre, já seguindo a pergunta do Schneider, da mesma forma que o Papa Francisco nessa entrevista fala da queda do número de fiéis, ele também fala da queda do número de sacerdotes. Era a próxima pergunta. Está diminuindo o número de pessoas que procuram para vir a parte? Então, isso é relativo. Agora, nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de seminaristas como nós estamos tendo hoje no seminário. Estamos com quase 50 seminaristas. Isso é uma coisa muito boa. Porque tem que abrir mão de muita coisa, né, padre? É. Quem quer ser um padre autêntico tem que abrir mão de muitas coisas, né? Agora, quem não quer também vai ter muitas coisas para carregar para o resto da vida, inclusive para a eternidade, né? Então, ele é muito claro, né? Quem não abrir mão de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de filho, de mulher, não serve para ser meu discípulo, né? Então, assim, a quênusis, ela é necessária, né? O despojamento, ele é fundamental. Agora, não é todo mundo que faz que abrir mão de tudo, não, tá? Então, tem gente que acumula função, tem gente que... Enfim, nós encontramos de tudo, assim. Celibato. Principalmente, né? Tem diminuído... Tem muitos escândalos também, né? Tem diminuído o número de pessoas celibatárias, padres, ou ainda é obrigatório? Não, é obrigatório. É obrigatório. O celibato é obrigatório. A gente faz votos de pobreza, de castidade e de obediência. Um dia pode ser que caia essa questão do celibato? Eu acho muito difícil, porque é uma instituição de dois mil e vinte e três anos de existência, né? E isso é fundante da identidade. Agora, existem experiências cristãs, né? E católicas também. Os católicos ortodoxos, por exemplo, os padres se casam, né? Então, os ritos ortodoxos, isso não é uma dificuldade. Nós, latinos, temos essa tradição. Agora, os luteranos, né? Inclusive, ordenam mulheres, né? Agora, avançaram em ordenação trans também, né? Nos Estados Unidos ou no Canadá, se não me falha a memória, já tem ordenação de bispos, né? De pastores sinodais, que são transexuais, né? Homoafetivos, enfim. Então, tem práticas cristãs de diversos tipos. Os anglicanos também, né? São práticas diferenciadas do rito latino. Agora, eu acredito que no rito latino, a gente não vá ter essa experiência liberada, não, né? Tanto do celibato, quanto de ordenação de mulheres. Muito embora o Papa Francisco tenha se empenhado muito nisso, né? Em pautar a importância, a necessidade do reconhecimento, do trabalho das mulheres, né? Da valorização, inclusive nos espaços de governo das igrejas, né? Das igrejas particulares, né? O D. Darío inovou aqui, ele nomeou uma conselheira mulher para o Conselho de Administração, uma advogada, né? É a primeira vez que isso acontece na arquidiocese, então, isso é importante a gente ressaltar. Então, o Papa, ele tem pedido isso, né? Mas, isso não depende da vontade do Papa. Isso depende de toda a igreja universal, de todo o episcopado, né? Então, é algo muito complicado de se avançar. E essa decisão do Papa, eu sempre ouvi no meio católico, principalmente das mulheres, que a igreja, em sua essência, era uma organização machista, já que a mulher não tinha protagonismo dentro da igreja. O Papa Francisco também veio para romper isso, para furar essa bolha, e falar assim, a mulher precisa ter mais... Ele propõe, ele propõe. Nós já tivemos experiências muito ricas aqui na arquidiocese de Vitória, na época do Dom Silvestre, por exemplo, a gente tinha mulheres como testemunhas qualificadas de matrimônio, ministras extraordinárias de batismo, né? Porque, via de regra, são as mulheres que carregam a instituição nas costas, né? Porque, se você vai mapear, os trabalhos de base são feitos pelas mulheres, são elas que coordenam os conselhos nas comunidades, são elas que coordenam as pastorais sociais, são elas que organizam os movimentos eclesiais. Então, elas carregam a igreja nas costas. Em sua grande maioria, nas assembleias, são as mulheres que participam, exceto na Romaria dos Homens, aí vai o homem de tudo. Gente, é impressionante, né? Sai o homem de parede, de bueiro, de poste, de telhado. É um negócio impressionante, né? Mas, via de regra, são as mulheres que dinamizam a vida da igreja, né? São elas que... Que é a força, né? A força da mulher, né? Não é nada de sexo frágil, né? Pelo contrário. E eu digo assim, ai de nós, padres, se não fossem as mulheres aí no dia a dia, né? Porque eu falo assim, é jornada quádrupla, né? Porque tem que trabalhar fora de casa, tem que trabalhar em casa, tem que fazer comida, tem que cuidar de filho, de marido, e aí tem que cuidar de comunidade, de padre. Padre, pode dar uma quebradinha aqui no assunto? Estou vendo, sua camisa está apertada, seu trapézio aqui está grande. O senhor está frequentando a mesma academia que o Marcelo Rossi? Deus me livre, nós temos práticas completamente equidistantes. Eu frequento a academia de Itararé, são dois achados que eu tenho na minha vida, né? Terapia, que eu faço há 30 anos, desde a época do seminário, né? É importante todo mundo fazer. Eu brinco sempre com o meu analista, né? Eu falo assim, eu tenho 54 anos, 55 anos agora, então eu tenho 28 anos de terapia, 27 anos de vida e 28 para entender os 27 que eu vivia anteriormente. Então, eu tenho mais tempo de terapia do que... de vida, né? Não, de vida não, porque eu tenho 55 anos, né? Mas, enfim, é mais que a metade, né? Sim, sim, sim. Então, um pouco isso. Então, são dois achados. E o outro é a academia, né? Atividade física, que eu não abro mão. Padre, também. Tem 20... Está bem. 23 anos que eu faço terapia. Está bem, padre. Eu faço academia. Quando o papo é bom, o tempo passa que a gente nem vê. Aqui dentro do Pode Pocar, a gente tem um quadro chamado Poca ou não Poca. O Poca é uma coisa positiva. E o não Poca é uma coisa negativa. A gente faz um pequeno bate-rebate. O senhor diz se Poca ou se não Poca e por quê. Você quer começar? Pode puxar aí que eu vou na sua... Quer que eu comece? Pode começar. Falso cristão, Poca ou não Poca? Aquele que paga o dízimo, vai na missa aos domingos, mas quer o bandido bom ou o bandido morto? Não Poca. Absolutamente. Por quê? Porque é incoerente, né? É contraditório com os princípios do Evangelho. E no caso dos católicos, além do Evangelho, com a doutrina da Igreja Católica, né? Então, absolutamente. Não Poca. Intolerância religiosa. Aquele que bota o dedo no rosto do irmão e fala que seu pastor, que seu padre ou que seu pai de santo fala é errado, que tem como a verdade absoluta só aquela ideia que ele recebe. Não Poca, porque a Igreja Católica, ela é universal, ou seja, ela tem que interagir e dialogar com todas as realidades e com todas as experiências cristãs e não cristãs, né? Então, assim, nós não temos a verdade absoluta, né? Nem nós temos o domínio da manifestação do Espírito de Deus. O Espírito é livre, se manifesta onde quer, como quer e a quem ele quer se manifestar. Nós não temos esse controle. É muita pretensão. É como a gente querer colocar o oceano dentro de um copo de água, né? Por isso é que a gente tem que ter muita humildade para poder compreender os sinais do tempo e as outras formas e maneiras como o Espírito age. Aliás, eu não lembro, não sei se é São Leão Magno, mas ele diz assim, ele lá na Patrística, né? Lá nos primeiros séculos. Ele cria o princípio do logos espermaticosa. Ele diz que a semente do verbo está presente em toda parte e se manifesta em todas as culturas. Por isso que a gente, inclusive, o Vaticano II, ele traz o termo, né? Enculturação, a necessidade da gente se enculturar para compreender a palavra de Deus que se manifesta naquelas realidades, né? São Bartolomeu de Las Casas, né? Que é um franciscano que veio para... Acho que foi para o México, né? Para evangelizar com os... Na época da colonização da Espanha, para evangelizar os maias e os incas, né? Mas ele se converte ao evangelho no México, né? Ele fala assim, eu vim para cá para trazer o evangelho, mas eu encontrei o evangelho, foi aqui, nas relações que esses povos tinham entre eles. Fake news, poca ou não poca? Não poca, né? Pelo amor de Deus. Só estamos falando aí que desde a época de Cristo já existe a fake news. É, né? Então, os fariseus, os sumo-sacerdotes, eles conversem o povo a soltar barra base, a pedir a crucificação de Jesus, inventando calúnias, mentiras, né? E vendendo isso como se fossem verdades, né? E é isso que a gente vivencia hoje, né? E nós estamos colhendo o resultado disso, né? Aí, com toda a dramaticidade que o povo está vivendo aí com a fome, né? Isso é fruto de quê? Da fake news, né? Aqui no centro de Vitória, principalmente ali na Costa Pereira, se parar ali agora, a gente vai perceber que vão vir alguns carros dando sopa e geralmente são pessoas ligadas à igreja católica. Essa pastoral da rua, essa ajuda para os mais necessitados. Poco ou não poca? Porque senão a gente vai ficar só com um poca aqui com o quadro. Poco ou não poca, né? Como poca. Não só católicos, né? Tem muitas igrejas evangélicas e tem muitas... Inclusive comigo trabalham pessoas com a pop rua que são ateias, né? Que não professam fé, nenhuma fé, nenhuma crença. Enfim, mas esse é um trabalho de muito valor, né? E que a gente precisa incentivar, apoiar. Agora, é claro que só distribuir o alimento não vai resolver o problema, né? A gente tem que também incidir politicamente, a gente tem que propor formação, tem que trabalhar, né? Na articulação dessa população. O movimento pop rua aqui no estado já foi forte, hoje ele está muito fragilizado, né? E eu cobro muito isso dos agentes de pastoral, a necessidade de se rearticular o movimento da população de rua. Agora, não somos nós que temos que fazer, eles é quem tem que assumir esse protagonismo, né? Então, poca sim, pra lá de pocado. Sincretismo religioso, poca ou não poca? Não, sincretismo não, né? Eu acho que aí, pessoal, nós somos uma sociedade sincrética, mas eu acho que a gente tem que ter definições identitárias, né? A gente saber o que é cristão, o que é da Umbanda, o que é do Candomblé, o que é do islamismo e tal, e a gente dialogar a partir de cada identidade. Agora, jogar tudo no que é do kardecismo, agora jogar tudo no mesmo bala, e dizer que é tudo a mesma coisa, aí não poca não, sabe? Eu acho que a gente tem que ter conhecimento da nossa identidade, pra gente poder dialogar, interagir e respeitar o outro nas suas crenças. Porque, por exemplo, quando os negros foram arrancados lá da África, tirados das suas famílias e trazidos pra cá, eles já vieram com a sua cultura, né? Sim. A cultura dos rios africanos. Foram aculturados, né? E aí, quando chega aqui, você imagina um escravo que já era açoitado, que tomava no lombo, se ele falasse que ele ia adorar a Xangô. Nossa senhora! Ele não podia, né? Pois é, aí teve que sincretizar isso com alguns santos, pra poder disfarçar. Isso daí, então, teria sido um subterfúgio deles ali, pra poder continuar... Exato, mas eles mantêm, quem é do candomblé, mantém a sua identidade de candomblé. Sim, sim. Quem é da Umbanda, mantém a sua... Que é esse encontro, né? E já surge uma nova prática do encontro do catolicismo com as religiões, com as diversas práticas, né? Do candomblé que vieram pra cá, porque cada nação trazia a sua prática, né? E o seu orixá. Então, surge uma nova identidade religiosa, né? E que a gente tem que respeitar também, né? Sim, o sincretismo da Umbanda, poca, mas pra quem é da Umbanda, compreende? Não dá pra beber em todo o que você tá falando. Exatamente. Não dá pra eu ser kardecista, que prega a doutrina da reencarnação, e, ao mesmo tempo, você ser católico, que fala de ressurreição. Porque são coisas antagônicas, né? Não dá pra você ser cristão e ser do candomblé, se as religiões do candomblé, de matriz africana, são animistas, né? Tem os orixás, a relação com a natureza e tal. São outras formas de compreensão do sagrado que precisam ser respeitadas. Legal, né, cara? Fechou, que aula, né, velho? Que sensacional. Pelo amor de Deus, até com a cabeça do Ender aqui. Processar tudo isso, né? Pois é, maravilhoso, maravilhoso demais. E o padre, obrigado por você ter vindo aqui, ter tido essa disponibilidade e abrir o jogo aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né, de pôcar aqui com vocês, né? E estamos aí à disposição. O padre ajudou a gente até nos merchans, cara. Olha que maravilha eu ando, né? Ajudou nos merchans, né? Ajudou nos merchans e, sinceramente, hoje eu sou ligado, né, ao espiritismo, mas frequentei muito a Igreja São Sebastião, lá de Jucutuquara. Eu lembro do Padre Dário, o Padre Braz. O Padre Dário, se não me engano, inclusive ele rezava a missa afro. Ele foi bastante perseguido aqui também por causa disso, né? Ele foi muito criticado, mas ele continua, né? Ele trabalha com a pastoral afro e tal, e essas práticas dele aqui, né, foi de uma riqueza muito grande. Eu também costumo organizar, quando o Grupo Kizili, que surgiu ainda naquele período, né, que trabalhou muito com o Dário, a gente sempre faz algumas expressões, né, da missa afro e tal, mas ainda mantém, a semente está aqui ainda. Eu, como jornalista, eu tenho referências. Ele também tem referência, o pessoal aqui tem referência. O senhor, como religioso, tem alguma referência de algum outro religioso? Seja padre ou pastor. Tem um outro religioso que eu gosto muito, que é o pastor Henrique Vieira, do Rio de Janeiro, que também faz esse trabalho com as minorias, só que ele é muito ligado mais à política, por isso que ele toma bordoada para tudo quanto é lado. Tem alguma figura que o senhor se inspira? Ah, o Lancelotti, eu falo quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, né? Ele é gênio, ele é sensacional, né? Sensacional. De um coração gigantesco. É, tem o padre Romulo, né? Como é que alguém consegue falar mal de um senhorzinho magrinho, daquele que só faz o bem? Mas que é um gênio, né? Ele é demais. Mas tem, eu digo para o pastor Eomar, né, ele é sinodal aposentado dos luteranos, eu falava que ele era o meu bispo, né? Inclusive ele teve a minha ordenação e tal, a gente tinha uma relação muito bacana, muito próxima. Então, assim, tenho relações com, pessoas de outras religiões, né? Assim, muito próximas, né? Inclusive, assim, pessoas de matriz africana, né? Por exemplo, a Kiki Jiviji, que é colega minha contemporânea de faculdade, foi jornalista também, que depois ela fez ciências sociais, políticas. Então, em 15 dias, a gente se reencontrou, assim, numa live, né? E trocamos informações depois, ela mandando as fotos dela lá do terreiro, que ela coordena, né? Lá em Amargosa, na Bahia. Então, assim, tem muitas pessoas religiosas que eu admiro. Irmã Rita, que é uma referência aqui em Vitória, né? Uma feira, né? É, muito bacana. O negócio é a gente espalhar o amor, né? Esse negócio de intolerância, ódio e violência está por fora, né, Padre? Não pouca. Ô, Padre, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu não confidenciei, mas confidenciei agora. Acho que a gente não sabe disso. Quando eu tinha uns 12, 13, 14 anos... Você queria ser padre, né? Queria ser padre e cheguei a sondar, porque eu sou no interior de São Paulo, tinha uma escola de padres salesiano na minha região e não rolou. Mas eu ouvindo o senhor por essa aí, uma hora e meia que a gente te ouviu, eu acho que se eu fosse um padre, eu teria seguido os seus padres. Mas você pode ser padre ainda, menino. Dá tempo. Eu acho que... Eu entrei com 25. Hoje eu estou com quase 40, Padre. Não tem problema. Olha, nós acabamos de ordenar no ano passado o José Tose com 74. Já tinha netinho, né? Os netinhos estavam lá e tal. Padre, obrigado. Sua benção. Obrigado mesmo por o senhor ter trazido muito conteúdo, muita reflexão. Eu acho que esse episódio, Tineide, você tem uma característica que vai marcar, ele é reflexão. O padre, ele planta sementinhas do amor na sua cabeça e depois você vai ficar processando aquilo, né? Padre, é isso, né? A ideia é essa. Obrigado, padre. Volte mais vezes, por favor. Só chamar. É isso aí. Será chamado. Convocado. Será chamado, convocado, convidado. Sentar aqui, marcar mais cedo para o senhor poder tomar um café e comer um bolinho de churro. Ou uma geladinha, tá? Isso aí. É, uma geladinha. Toca bronca aí. É isso aí, meu povo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Gostou do meu povo. Vocês, me apropriei. Vocês que acompanharam a gente até aqui, muito obrigado. Curte o vídeo, comenta. Dá aí a sua percepção. Aciona o sininho. Tudo, né, Schneider? Se inscreva no canal. Rede social. Eu procurei o senhor na rede social. O senhor não usa a rede social, né? Deus me livre e guarde. É, então... Amém. Nem precisa procurar o pai. Beijo, gente. Esse episódio hoje foi só de amor. Não, mas pode procurar as redes do Vicariato, né? Ação Social e Política Ecumênica da Arquidiocese, porque as ações estão lá, né? Assim, aquilo que a gente implementa institucionalmente, está tudo lá. A Cúria está aqui no Centro de Vitória. O circuito de igreja aqui do Centro de Vitória é muito bonito, né? Muito lindo, muito lindo. A Cúria aqui em cima, né? Sim, é. A Cúria aqui tem capela, tem igreja. Vem conhecer aqui o Centro de Vitória. Vamos lá na Capela São Gonçalo, lá que ali também é bonito pra caramba. E na Igreja do Carmo e a Catedral. E lá na paróquia Santa Teresa de Calcutá também, em Tararé, né? Lá com os pobres, assim, né? É isso. Vamos sempre fortalecer quem está do lado. Você vê um morador que está na rua, ele tem a sua história dele, ele tem o motivo dele. Vão parar de ficar julgando o outro, medindo o outro pela régua da nossa vida. Está aí dado o recado. Fazer o bem sem olhar a quem. Parece um jargão, mas é a pura realidade. Clichê, mas é a pura realidade. Beijo, gente. Obrigado, padre. Obrigado, sincrofilmes, Casa de Bamba, Galvão, A, B, todo mundo. Obrigado, todo mundo. E você que está assistindo. Valeu, 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 valeu. Fomos, amém. Pode tocar.